Alô minha galera forrozeira do meu rio pro norte Vem pra cá, vem pra cá, vem dançar E o forró começou galera forrozeira Para a passeboa tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou A mina é tudo doida que quer querendo dançar Paredão faltando e nós botando pra dorar Para a passeboa tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou A mina é tudo doida que quer querendo dançar Paredão faltando e nós botando pra dorar Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Paredão lendagando e respeito disparando Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do viseiro Paredão Galvão, respeito de espantelos Para fazer porra tem que ser do interior A bota vai se manda e a poeira levantou Minha é tudo doida, quem quer querendo dançar Paredão tocando e nós botando pra cora Para fazer porra tem que ser do interior A bota vai se manda e a poeira levantou Minha é tudo doida, quem quer querendo dançar Paredão tocando e nós botando pra cora Eiro, 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 o povo gosta do viseiro Eiro, 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 o povo gosta do viseiro Eiro, 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 o povo gosta do viseiro Paredão tocando, respeito de espantelos Eiro, 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 o povo gosta do viseiro Eiro, 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 o povo gosta do viseiro Eiro, 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 o povo gosta do viseiro Paredão tocando, respeito de espantelos Eiro, 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 eiro Vai, vai, eiro, 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 eiro Quando o fumo é solinho, todo mundo vai no chão Eu quero ver todo mundo dançar E se é o nobori, todo mundo vai cantar, cantar Atrasa e do pé para o celular, vai ser diferente, vai Sem explosão, quando o fumo é solinho, todo mundo vai no chão Eu quero ver todo mundo dançar Alô galera da BL Furruzeira Alô grupo cantor, alô virado cedinho, aquele abraço Alô Romero, alô Mairão cantor, alô Anso Percurso, aquele abraço A maquejada começou, o paredão voltando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou Com novinha, me escuta, sai louco Desprezado, monta aí no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, vai quicando e rebolando no galope do papai Alô meu parceiro, o Manelzinho do Cajá Alô Zé, com a mulher aquele abraço A maquejada começou, o paredão voltando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou Com novinha, me escuta, sai louco Desprezado, monta aí no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai O nome dele é zero do vaqueiro Pra contratar mais coroa 994, 23, 228 é só ligar Liga a mercadoria Alô, que lado cê deu isso, mercadoria? Um alôzão para minha mãe, Marineuza, essa é moral Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Quando você dizia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você, menino Lembra a gente no começo Na minha língua Na minha língua, dando volta no seu beijo Pode já ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Pode já ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Quando você dizia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você, menino Te amo e você, menino Lembra a gente no começo Na minha língua, dando volta no seu beijo Pode já ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Pode já ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Falou especial, galera de Natal Que está com a gente Falou meu compositor, Guizaru também Falou meu primo, nascimento, milagre, abraço E amor, eu só quero o seu bem E vou embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero tudo seu E não suporto a ideia de que nada vale Para trazer o quanto a gente cresceu Tudo que eu tive de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Embaixo do seu ebendom Não vai saber o que fazer Quando a pele bater, o silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Desde mim, eu não mato essa sede Sei do que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bater, o silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Desde mim, eu não mato essa sede Sei do que é de nós E amor, eu só quero o seu bem Eu vou embora agora, vai ficar sem ninguém E amor, eu quero tudo seu E não suporto a ideia de que nada vale Para trazer o quanto a gente cresceu Tudo que eu tive de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Embaixo do seu ebendom Não vai saber o que fazer Quando a pele bater, o silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Desde mim, eu não mato essa sede Sei do que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bater, o silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Desde mim, eu não mato essa sede Sei do que é de nós Um abraço especial, galera Vizade de a gente Alô, era irmão, sou E essa vai para o meu irmão Dedé Esse é o cara Na minha boca eu só queria um beijo Usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas logo eu sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que foi lá e caiu Na minha boca eu só queria um beijo Usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas logo eu sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que foi lá e caiu Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todo você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Quero você estar sempre pertinho de mim Vem me amar Eu tô maluco pra te Tô com saudade de você Se você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te Tô com saudade de você Se você não quero mais ficar Eu tô maluco prazer de chamar meu primo Nascimento Vilar Pra cantar essa canção comigo Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Quero que em todo você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui E já num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te Tô com saudade de você Se você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te Porque eu tô com saudade de você Se você não quero mais ficar Valeu meu primo Zé eu toquei Tamo junto Valeu mercadoria aqui na Bra E um alôzão muito especial para meu irmão Francisco diretamente da Paraíba Em Salarão Neste milionário Eu não corro Te alcoa velar Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas não fico apaixonado Sou romântico Safado e amanhã não vem E quando a vontade bater Vou te amar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E vim nesse rabo Gostoso Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem Dinheiro era problema Hoje tem só fumaça e os de raça que sabem jogar Mente milionário no corpo de uma favela Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas não fico apaixonado Sou romântico Safado e amanhã não vem E quando a vontade bater Vou te amar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Me boto de lado Me boto de lado E vim nesse rabo Gostoso Gostosa Tu gosta Gosta Bicho milionário no corpo Já favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas não fico apaixonado Sou romântico Safado e amanhã não vem E quando a vontade bater Vou te amar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E vim nesse rabo Gostoso Gostosa Tu gosta Gosta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem Dinheiro era problema Hoje tem sou fumaça E os de raça que sabem chagar Mente milionário no corpo De uma favela Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas não fico apaixonado Sou romântico Safado e amanhã não vem E quando a vontade bater Vou te amar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Me boto de lado E vim nesse rabo Gostoso Tu gostosa Tu gosta Gosta Contra a semana show 9,4,2,3,9,8 Falar com o Zé e o do Maral Ah, o que é que é isso? As novinhas do baile Entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Vai começar o combate Vai começar o combate Vai começar o combate Ah, o que é que é isso? As novinhas do baile Entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Vai ter mais talento Vai saber mais Vai começar o combate Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Oh, soca, 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 toma, toma, bate, bate Vai começar o combate Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Oh, soca, soca, toma, toma, toma Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate Se quer dar um rolê Eu vou te apresentar o melhor bairro do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, meu complexo da PEN é um verdadeiro cumpreiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Eu tô de fiquinha, cabelo na ela, eu olho pro vinho, eu olho pra ela, eu falei assim, ó Senta, 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 senta Ai droga, senta, 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 senta Ai droga, senta, 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 senta Ai droga Se quer dar um rolê Eu vou te apresentar o melhor bairro do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, meu complexo da PEN é um verdadeiro cumpreiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Eu tô de fiquinha, cabelo na ela, eu olho pro vinho, eu olho pra ela, eu falei assim, ó Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 ai droga Senta, 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 ai droga Senta, 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 ai droga O nome dela é Sérgio do Vaqueiro, diretamente João Câmara, a mão do empresário Sanké, Produções e Eventos Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar farol beijando, ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar farol beijando, hoje mato o meu desejo e também mato o desejo dela Foi a noite toda assim, ela gruda de mim, fora mas é bom, tem que ser raiz, a melancôs, todo mundo eu garanto, é dançar farol beijando Foi a noite toda assim, ela gruda de mim, fora mas é bom, tem que ser raiz, a melancôs, todo mundo eu garanto, é dançar farol beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar farol beijando, ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar farol beijando, hoje mato o meu desejo e também mato o desejo dela Foi a noite toda assim, ela gruda de mim, fora mas é bom, tem que ser raiz, a melancôs, todo mundo eu garanto, é dançar farol beijando Foi a noite toda assim, ela gruda de mim, fora mas é bom, tem que ser raiz, a melancôs, todo mundo eu garanto, é dançar farol beijando Foi a noite toda assim, ela gruda de mim, fora mas é bom, tem que ser raiz, a melancôs, todo mundo eu garanto, é dançar farol beijando Foi a noite toda assim, ela gruda de mim, fora mas é dançar farol beijando Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia, a sorte Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente, o álbum não apaga, a saudade da gente, amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, ensina por favor como é que faz eu te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, ensina por favor como é que faz eu te esquecer Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia, a sorte Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente, o álbum não apaga, a saudade da gente, amor Já que me ensinou a sofrer, já que me ensinou a sofrer, ensina por favor como é que faz eu te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, ensina por favor como é que faz eu te esquecer Alô Raimundo, a casa show, o treta meio que chico menos, pra todo mundo rirando o bote Se tu é maravilhosa, ela é linda demais, eu vejo em ti uma princesa, tua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem, vou me apresentar pra ela e me chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o bom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela botou no cavalo e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Se tu é maravilhosa, ela é linda demais, eu vejo em ti uma princesa, tua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem, vou me apresentar pra ela e me chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o bom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela botou no cavalo e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Eu vou te dar pra você meu bem Eu vou te dar pra você, eu vou te dar pra você